Música Tecnológico com o prefeito André Vieira, um dia depois da votação na Câmara, que o governo acabou sendo derrotado nas votações dos projetos, que previa até a redução salarial de alguns professores lá de Mirassol. Prefeito, agora o que o senhor pretende fazer com essa questão? Olha, na verdade quem perde com isso é a cidade de Mirassol. A gente veio com uma preocupação, teremos que partir para uma situação muito mais desagradável do que esta que eles achavam que seria prejudicial a uma categoria até que pequena de profissionais, que é claro que é impuncional, embora a Câmara tenha votado. Nós, logicamente, respeitamos a decisão não só deles, mas como de todos, o que nós não podemos permitir, até porque está na minha responsabilidade de resolver os problemas da cidade. O que eu gostaria que as pessoas entendessem é que eu não tenho varinha de fundão e eu tenho que cumprir todas as regras, a legislação, às vezes até mesmo contra a minha vontade. Eu gostaria de ter um caminhão de dinheiro, estar distribuindo, ajudando todo mundo, só que não é assim que funciona. Então, infelizmente, nós teremos que adotar outros critérios, nós teremos que fazer demissões. Primeiramente, logicamente falando, de externos, de pessoas que foram nomeadas, pessoas importantes sim, então nós teremos que abrir mão. Futuramente, futuramente não, já, de imediato, nós vamos ter que cortar gastos, nós vamos ter que diminuir hora extra, até mesmo aula excedente, que com certeza trará, de certa forma, algum desconforto e prejuízo para a população, para você, cidadão mirassolense. Então, eu preciso reenquadrar, até porque a lei de responsabilidade fiscal, a Constituição Federal, preconiza que o gasto por folha de pagamento tem que girar em torno de 51,30 a 54. Nós fechamos agora o mês de janeiro com praticamente 59, sem contratações, sem exageros, e o que está acontecendo? Tem muita coisa errada, e eu preciso do apoio da população de Mirassol, para a gente colocar a casa em ordem, porque senão, nós vamos continuar com a cidade do mesmo jeito. Nós precisamos pensar na cidade como um todo, e não só nos interesses pessoais isolados. Então, eu vejo com tristeza, eu vejo com muita preocupação, só que tem que ter um enfrentamento, que quem está perdendo e quem continua perdendo é o cidadão de Mirassol, que paga seus impostos, que contribui, só que, efetivamente, acaba sendo prejudicado e vai piorar um pouco mais, contra a minha vontade. Essa demissão envolve, inclusive, servidores de carreira, prefeito. Isso em quanto tempo o senhor tomaria essa decisão? Olha, a lei de responsabilidade fiscal e a Constituição Federal, ela elenca alguns critérios. O último critério é a demissão de servidor concursado. Então, nós vamos, gradativamente, como se fossem degrais. Nós vamos avançando, avançando, até corrigir. Porque eu sou obrigado a corrigir e reenquadrar esse índice. Então, infelizmente, eu não consigo te precisar, mas terá que ser rápido. Prefeito, e agora o senhor pretende reapresentar esse projeto lá na Câmara ou não? O senhor vai deixar a situação do jeito que está? Não, não adianta reapresentar. Eu já entendi qual que é o recado deles. Eu gostaria que as pessoas, a população, também entendesse qual que é o recado que eles querem dar, acompanhando atos, atitudes, pensando em tudo. E, automaticamente, nós vamos ter que aguardar. Qual que é o recado que ele mandou? Qual que é o recado que os vereadores mandou? Não, não, não. Não estou falando que eles mandaram o recado. Estou pedindo para a população analisar. Porque as pessoas falam muito de analisar em quem votar, cobrar quem votou. Então, é isso que eu estou pedindo. Justamente para as pessoas cumprirem com a sua obrigação e também analisar todos os pontos. E, logicamente, a sua opinião, o seu convencimento, quem formalizará é você. Então, vamos analisar tudo. Vamos analisar tudo. Nós precisamos disso. O senhor pretende recorrer à justiça, ao MP, para forçar que essa mudança na lei seja feita ou não? Olha, se necessário for, mais uma vez eu falo contra a minha vontade, atitudes serão adotadas e tomadas. Então, eu preciso do apoio da população para estar atenta e analisar tudo. Chega de perder, Mirassol. Obrigado, prefeito. Obrigado, prefeito.